Professor, o senhor acha que a divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade impulsiona o desejo de se dar uma nova interpretação, diferente da que o Supremo deu em 2010, da lei da amnistia? Eu digo assim, o Brasil está pagando um preço altíssimo por manter uma posição absolutamente indefensável em qualquer fórum internacional. Já, em nível internacional, uma vastíssima jurisprudência de que estas amnistias não têm absolutamente valor nenhum, porque nós estamos falando de crimes de lesa humanidade. Mas eu geralmente recomendo uma leitura atenta, porque a amnistia, diz lá o artigo 1º, amnistiou os crimes políticos e conexos. Conexos a quem? A crime político. Artigo 1º, agente do Estado, quer seja civil ou militar, nunca poderá praticar crime político, porque ele é agente de Estado. E como agente de Estado, ele só pratica crime comum. O primeiro aspecto. O segundo aspecto é no parágrafo, que diz que os crimes contra a pessoa não estão amnistiados. Em fevereiro de 80, havia greve de fome de presos políticos, que seguiam na prisão, porque haviam sido condenados por uma justiça militar, sendo civis, um absurdo. Haviam sido condenados por crime contra a pessoa. Aí eu pergunto, matar, torturar, desaparecer é crime contra a pessoa? Então, segundo o meu entendimento, uma pessoa medianamente alfabetizada, ao ler o texto da lei, entenderá que os agentes de Estado não estão amnistiados. Obrigado.